Nós chegamos aqui na Vila de Kendu. É uma ilha local, esse atol tem 73 ilhas, só 11 são habitadas e aqui tem uma população de mil pessoas e essas pessoas trabalham nos hotéis e vivem da pesca. Nós vamos conhecer aqui em detalhes essa ilhazinha, esse atol. Uma bebida de boas vidas demora dois dias para essa bebida ser feita, é o sangue do coco, vem da casca do coco e é uma bebida, ela lembra o coco né? Mas é mais azeda e não tem aquele paladar doce de uma água de coco, bem diferente. Essa é uma bebida especial, é uma bebida muito delicada. Um bebida muito delicada e sangam a folha do coco né? E aqui vou mostrar pra vocês um lado da cultura das Ilhas Maldivas, um pouco fora dos hotéis, para vocês entenderem, saírem daqui junto comigo com uma ideia geral desse país maravilhoso. Salim, let's go? Vamos conhecer juntos agora. Ninguém bebeu ó... Não diga essa bebida. É, mas tem que tomar todo mundo, hein? Eu não. Isso aqui é o telhado da maioria dos hotéis aqui nas Maldivas, elas trabalham fazendo isso aqui, um dinheiro extra, são folhas que são secas e elas vão entrelaçando aqui, uma nas outras, muito bacana. Olha o dela como tá bonitinho. O que ela tá fazendo aqui é um molho de pimenta e ela vende isso lá na cidade, na capital ou para os hotéis aqui do lado. Tá vendo, né? Tem o alho, tem a florzinha e ela esquenta ali com a madeira, cozinha e volta pra cá, fica já com aquela aparência de crocante, mas é forte. É um molho de pimenta forte. A cabeça é muito forte. Eu tô com um problema sério que eu faço bastante esporte no meu tendão e eu vou aproveitar dessa senhora, a delicadeza dela, pra tentar fazer um tratamento aqui pra ver se ela realmente cura. E vamos lá, que depois nós vamos almoçar, mas vamos lá antes com ela. Você tem noção que dói, ela tá apertando bem, tô sentindo que ela tá colocando algum tipo de óleo dela na hora dela. A gente tá dolorido, ela falou que vem da coluna, que eu nunca tive esse problema, que houve muito. Ora, não é brincadeira, ela melhorou 70%. It's... O que é? Eu tô sentindo, eu não sei se ela é algum tipo de erva que faz adormecer ou aliviar o músculo. It's good, it's unbelievable. Thank you, thank you, thank you. Incrível. Tem um almoço preparado ali pra gente. Aliás, com muito carinho, você vê que tem tudo delicado, tem a sobremesa, tem o coco, tem o peixe... E é o jeito deles nos receber aqui, hein? Foi muito... não pedimos nada, nós chegamos aqui e eles fizeram questão de convidar a gente pra almoçar. Esse aqui com soça, um pastel bem apimentado, atum, cebola, as ervas, é muito bom. E aqui é tradição, eles comem com a mão direita porque com a esquerda eles fazem higiene pessoal. Nossa, saladinha, que espetacular. Isso aqui é o narguilê deles, mas é de uma planta natural, chama Gouda Gouda. Gouda Gouda, Gouda Gouda, né? Olha lá. Gouda Gouda, né? Tá. Ela é muito fofa do meu lado. Muito! Olha lá. Gouda Gouda, né? Gouda Gouda, né? Gouda Gouda. On my way. Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom 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 Com essas senhoras rindo assim Isso é uma experiência mais do que única Esse negócio aqui está realmente pegando, é como se fosse um calmante né? A gente deixa assim mais relaxado Isso, isso dá aquela tranquilizada depois logo, depois do almoço assim Muito bom Muito bom